O que é isso, Binaydo? Onde você vai, Binaydo? Para o shopping. Meu Deus, gente, que roupa mais linda é essa, Carla? Olha isso! Que grandão que você ficou com essa roupa, amor! Deixa eu guardar um jeito. Você cresceu! É um homenzinho. É, né? E você é uma amiga. Deixa eu mostrar a você a sua roupa. Ai, que linda! Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! Legenda Adriana Zanotto 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 E eu tinha perdido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto